TÁTICO ESPECIAL TÁTICO ESPECIAL TÁTICO ESPECIAL Herbert Richards TÁTICO ESPECIAL 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não. Eu não. Eu não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não O que é isso? Está bem. Diz que bicho te mordeu. Sabem, se o italiano pousasse em Marte, sairia na quinta página. Pegamos um Zips Bookmaker cujo nome parece italiano e acontece a primeira página. Quanto é a Michelangelo? Da Vinci. Fernie. Marconi. Vocês têm sempre que ver o lado bonito das coisas? Recebi o relatório do promotor. A gente entregou gente que nem sequer imaginávamos. Aposto que são todos italianos. Traynor, Brown, Wilson, Roger, Caputo. Está vendo? Nada o fará alegre hoje. E quanta garota, tenente? Acusada por tentativa de assassinato. Nunca vi uma garota que não tivesse problemas. Não importa como você as trate, acaba sempre perdendo. Então vá ser bom hoje. Obrigado. Luca. Ô, mamãe. Está tudo ótimo. A garota de quem lhe falei? Bem, infelizmente houve um probleminha. Não, não, não. Ela é italiana. Levar aí no fim da semana? Acho que não vai ser possível. Quando? Daqui a vinte anos. É. Até logo. Olha, vai demorar muito para eu cair na outra. Aposto que será esta noite às oito. Você deixa o serviço mais certo, senhor. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL